Você já ouviu falar do trem rápido mais lento do mundo? Não? Então vem comigo que eu vou te contar tudo sobre o Glaciar Express, diretamente da Suíça. Vambora? Ó, acabei de entrar no trem atrasada, então não consegui filmar muito pra vocês do começo, mas vem com esse mapinha aqui, ó, com as informações sobre o trem, onde a gente vai passar. Vem com aquele gelzinho, sabe? De limpeza. Água em gel e um fone de ouvido. E esse daqui é o trem expresso mais lento do mundo. Isso mesmo, gente. Ele chega a 18 km por hora. Tipo, de bicicleta você vai mais rápido do que isso, sabe? Tipo, depois do trajeto que você tá indo, claro. Mas ele chega até 45 km por hora, o que pra um trem é bem pouco, né? Enfim, por isso que são 8 horas de viagem. Eu vou fazer o trajeto completo, que sai de Zermat e vai até São Maurício, mas você pode pegar outros trajetos também, entendeu? Você não precisa fazer o trajeto inteiro de 8 horas. Esse daqui é o menu. Não tá incluída comida nesse trem, não na primeira classe. E aqui, ó, snacks. 5 francos é o preço dos lanches aqui, ó. E tudo pequenininho, tá vendo? É babado o negócio. Ó, tem cartel de vinho, tem sobremesa. É um restaurante mesmo, restaurante é restaurante, ó. O preço do vinho, só de curiosidade, ó. 47 francos. Uma taça, 14 francos. Ó o precinho do café, gente. No cappuccino tá 6 francos suíços. Um latte macchiato, 6 francos suíços. E lembrando que o franco suíço é 5,80, viu? Tô pelo banheiro do trem, ó. O banheirinho aqui até que é pequeno. Já vi banheiros maiores nos outros trens. Por anos no que eu tô aqui, né? Aí tem o negocinho da... Só pra sair água. Sai sabonete. Aí tem a descarga, papel toalha. É isso. Agora a gente parou em Brigue, que é uma estação intermediária. Você não precisa fazer de Zermatt até a Saint-Maurice, como eu tô fazendo. Você pode fazer em outras estações que demoram menos e é mais barato também. Por falar em preço, aqui o trem é dividido em segunda classe, primeira classe. E uma classe aí, Deluxe Premium Troubles, que tem 8 refeições incluídas. Ela é, tipo assim, muito chique. E custa mais ou menos 410 francos, alguma coisa assim. E já adianto. Pra você conseguir uma vaga, você tem que reservar com 3 meses de antecedência. Porque, tipo assim, só tem 36 assentos, eu acho. 30 e poucos. Então é super exclusiva. Outra coisa, eu tenho o Swiss Pass, como eu já falei em outros vídeos. Então com o Swiss Pass, eu só pago o assento. Pra marcar o assento. Então, quando eu vim marcar aqui na primeira classe, eu não paguei a primeira classe. Eu paguei só a cadeira que eu tô, entendeu? E custou 49 francos suíços. Você precisa prestar bastante atenção nisso. Porque, às vezes, o seu Swiss Pass pode ser segunda classe e você marca a primeira classe. Se isso acontecer, você vai precisar pagar uma diferença. Então, fiquem de olho na hora de fazer a sua reserva, tá bom? O trajeto completo que eu tô fazendo de Zermatt pra São Maurice são 291 pontes e 91 túneis. Vão ser 8 horas passeando pelos Alpes suíços. E tem outros passeios panorâmicos também, outros trens com outras rotas. Vocês podem entrar no site, que eu vou deixar na descrição aqui, e pesquisar. Porque, realmente, essa aqui é muito grande. Tem outras menores e com outros tipos de trem também. Eles têm Wi-Fi no trem. E eu entrei pra alugar e tal, e olha só o que eu descobri. Olha, em 25 de junho de 1930, foi a primeira vez que o Sair Express fez o trajeto de Zermatt até São Maurice. E, ó, tinha de primeira classe até a terceira classe. Assim eram os vagões. Em 1950, eles eram uma atualizada, né, por conta da tecnologia e tudo mais. Olha que legal. Que foto linda, inclusive. Em 1980, eles abriam esse túnel. Esse furcabase túnel. E aí, bombou mais ainda. Em 2016, os vagões foram reformulados nesse conceito que a gente tá indo. E, em 2019, lançaram a Excellence Class, que é essa aqui, boladona, que eu falei pra vocês. Olha isso, gente. Tem barco aqui. Olha, as poltronas são bem menos pessoas. Lindo, né? Quem sabe na próxima a gente não vai nessa aqui? Olha, eu saí de Zermatt, aqui. Aí, a primeira parada foi em Brigg, onde entrou gente e saiu gente. Aí, eu tô por aqui agora, ó. Passei pelo túnel. Aí, eu tô por aqui. E aí, eu vou andar, 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 isso tudo aqui, até São Moritz, que fica aqui. Por isso que são oito horas, tá vendo? É um trajeto bem grande. E, como é lento, né? Demora. E olha o que eu falei sobre outros trajetos. Esse aqui é o Bernina Express, também é bem famoso. E ele faz Chur, São Moritz, Tirana Lugano. Ó, tá vendo? Ele faz um outro trajeto. E o trem é diferente também, não sei se dá pra ver. Você muda o canal e muda o idioma. Eu deixo em inglês, porque é o único que eu entendo. Ó, outra minha dica. Fiquem com o fone que eles deram. Coloca no negocinho do banco. Porque vai contando várias histórias, vai explicando sobre a Suíça, sobre os lugares que a gente tá passando. Não tem em português. Tem em inglês, tem em alemão. Acho que tem em italiano, francês, mas em português, não. Então, em inglês é o que eu entendo melhor, né? Então, vamos de inglês. Eles estão servindo já o almoço. Eu não comprei. Eu preferi trazer meu lanche, por motivos de... São muitos francos. E aí, calma, eu vou pegar meu aqui, ó. Tomara que ninguém me julgue, ó. Vou pegar meu sanduíche. Ai, meu, ai. Gente, o sanduíche não sai. Eu peguei. Eu vim preparada com o sanduíche. Tá todo mundo comendo, então eu vou comer também, que eu não vou passar vontade, não. Só sou um pouquinho mais econômica. Caraca, veio muito atum esse, olha. Socorro, tá caindo os atum tudo. R$ 2,95 no mercado. É. A gente tá chegando em Cura agora, depois de algumas horas. Ai, que lindo aqui, olha isso. E ele falou várias coisas aqui no áudio, mas o que me chamou a atenção é que Cura é a cidade mais antiga, né? Suíça. E é que tem mais bares. A mãe rica em Cura, todo mundo saiu praticamente, e aí ficou bem vazio o trem. Então essa é a hora de fazer fotos, pegar a janela, entendeu? Outra mãe rica pra vocês. Eu peguei o trem em Vermont e tô na terra de São Maurice. Se eu fosse esperta, eu tinha ficado uma noite em São Maurice, mas eu não fui esperta e eu tô voltando pra Zurique. Quer dizer, eu não fui esperta não, porque eu tô na casa de meus amigos, aí eu quis economizar, né? Então eu vou voltar pra Zurique. Aí, vou pegar mais três horas e meia de trem. Ou seja, hoje eu peguei o trem 8h52, vou chegar 4h50 e pouco, e aí depois eu vou pegar mais três horas de trem. Eu nem sei quantas horas dá isso, hoje vai ser o dia que eu vou bater o recorde. Eu acho que o Swiss Pass não contava que eu fosse andar tanto de trem como eu estou andando. Tô dando prejuízo. Tchau! Depois de 8h dentro do trem, cheguei, gente. Tô em São Maurice. Vou dar um rolezinho por aqui. Vou aproveitar esse vídeo pra ir comigo, pra dar um tube ali em São Maurice. Vem com a Mandinha. Tô com o malo, tô com tudo. Tô pensando o que eu vou fazer, porque daqui eu ainda vou voltar pra Zurique. Sim, mais três horas e meia de trem. Eu andei pouco, né? Olha, se eu já andei 8h, 9h, 10h, 11h, eu vou andar quase 12h de trem hoje. Olha, vai ser puxado, viu? Mas vamos pra São Maurice, vambora. E agora que minha mala já está ali no locker, vambora conhecer o fofinho de São Maurice. Tem que valer a pena, gastei 8 francos. Ah, não. 8 francos é 40 conto. 40 conto. Tudo bem que aqui, São Maurice, Moritz, sei lá, não sei como se fala, é a cidade dos resorts de luxo. É o lugar onde o povo com grana vem. Quer dizer, o país inteiro é meio caro, né? Mas aqui é mais caro ainda. Então vamos ver o que tem por aqui. Essa aqui é a estação de trem, ó. Já volta a estação. Acho que São Moritzdorf é o centro. Vamos lá. Vou seguir a placa. Ah, eu tô meio perdida, então vamos embora. A passagem aqui parece mais um shopping. Tô levemente assustada. Eita. Como assim, gente? Escada rolante? Do nada. Eu tô meio... Confusa. Será que essa escada rolante é porque a cidade fica no lugar alto? Ao invés de funicular e fizeram essa passagem? Eu tô confusa. Mas tem gente aqui, pelo menos tem pessoas. Isso mesmo. Eles construíram uma super escada rolante pra você chegar no centro da cidade, que é alto. Não tenho mais nada pra falar da Suíça, gente. Eles pensam em absolutamente tudo. Chega. Chega esse lugar. Não tem erros. Gente, e esse lago aqui, do nada? É o mesmo lago lá de baixo, só que de cima ele é maravilhoso. E ó, cheio de hotel, ó. Hotelzão, hotelzão. Só hotel sinistro. Ó o carrinho na frente do hotel, gente. Já entendi que acho que aqui é mais ostentação, hein? Tem um carro de Fórmula 1 também. Eu não tô entendendo porque esse hotel é tão bolado. Será que esse carro é de alguém? Importante? Aí você já chega com várias lojas de marca, ó. De Grif, Louis Vuitton, Dior, Gucci. Fiquei sem pra onde tá indo direito. Porque eu procurei o nome de um lago, aí eu fiquei, esse ônibus ia pra perto desse lago. Aí eu peguei o ônibus. Meu Jesus. E eu tenho que voltar a tempo de pegar o trem. Será que eu fiz a coisa certa? Meu pai amado. Às vezes tem umas ideias de que... Gente, olha esse lago. Tô indo pra lá. É pra lá que eu tô indo. Que lindo. Eu tô vivendo perigosamente. Eu vou ter que correr nesse lago e correr de volta. Eu nem sei se tem ônibus de volta. Eu espero que tenha. Espero que tenha. Eu coloquei no Google o nome do lugar. E dando esse camping aqui. Eu não sei nem se eu não vou dar certo. Mas na dúvida, eu vou pra água. Sentindo água. Sentindo água. Gente, tem uma quadra. Tem várias coisas perto do lago. Aqui é um camping com as casinhas ali. Caraca, que lugar é esse? Acho que eu cheguei. Só que ele tá com sombra já. O sol tá atrás da montanha. Ou da nuvem. Olha que legal. É um espaço, assim, de prática de esportes. Atividades, sabe? Tem várias coisas aqui. As crianças pulando na cama elástica. A galera na bike. Irado. Amanda sendo Amanda. Às vezes eu faço essas coisas, gente. Porque não tinha muito tempo. Porque eu não passava sozinha, assim, sem rumo. Eu adoro. Acho que eu encontrei meu lago, hein? Ai, que lindo. Caraca, olha a cor. Quer dizer, a ausência de cor, né? Muito transparente. Pena que tá tarde já. Caramba. Coloquei um casaquinho. Tô aqui caminhando um pouquinho pelo lago. E já, já, vou pôr um ponto de ônibus pra voltar. Porque eu tenho três horas na Zurique. Mas eu tô amando esse meu achado. Que lago bonito. Pena que tá frio já, porque senão eu ia super nadar. Ai, ai. Quero. Já quero voltar. Ih, hi. Bora voltar pra estação. Olha que lindo esse pôster aqui. Tô apaixonada. Agora, voltando pra Zurique, tem o quê? Mais visual incrível. Inclusive, tá vendo várias pontes, várias coisas que eu não vi no Glacier Express. Olha, olha. No próximo episódio, a gente vai conhecer um dos lagos mais famosos da Suíça. Eu tô falando do Calma Si. E de quebra, eu conheci o Cresta Si também. Quer saber mais? Então se inscreve no canal e ativa a notificação pra não perder nada. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.